A caminhada pelas ruas centrais da cidade tinha razões de sobra. Pela minha casa, pelos meus filhos, preciso trabalhar, eu quero a minha casa. O que acontece é que nós estamos na luta de estar com uns 30 anos e a nossa terra não sai. Os chacareiros lotaram o auditório da Câmara para receber o superintendente do INCRA em São Paulo, Wellington Diniz Monteiro, que trouxe a boa notícia. Na próxima terça-feira, o órgão deve finalmente assinar um acordo com a mineradora Itacoareia, que reclamava na justiça a posse desta área de 569 hectares, onde 414 famílias vivem e produzem, algumas há mais de 30 anos. Perícias haviam fixado em 8 milhões de reais o valor da desapropriação. O acordo já andou bem, tinha uma dificuldade no acordo, estamos caminhando para ter um desfecho este ano da desapropriação definitiva da área, para que essas famílias continuem lá nessa área. E o fim de uma longa novela agora é comemorado pelos chacareiros. Verdade, parece mais uma novela mexicana. E agora nós estamos vendo que está indo para o final. Esse final com certeza vai ser muito feliz. E podemos hoje colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilo com a nossa família.